Na MG 120, um incêndio destruiu completamente uma carreta que transportava carvão. O veículo trafegava nas proximidades ali da cidade de Água Boa, né Miguel? É isso mesmo, Nipo. Foi por volta de 4h30 da manhã que os militares, o terceiro pelotão de Capelinha, foram acionados para o atendimento desta ocorrência. Quando as equipes chegaram ao local, o motorista já estava fora do veículo. Segundo a corporação, ele contou que sentiu um cheiro diferente saindo da cabine, o que obrigou a estacionar a carreta. Então ele desceu para ver o que era e percebeu um princípio de incêndio no motor, que, segundo o motorista, foi causado por uma pane elétrica. O motorista até usou o extintor de incêndio para tentar debelar as chamas, porém, não conseguiu. O fogo foi apagado pelos militares do Corpo de Bombeiros, que também fizeram o trabalho de rescaldo. Só lembrando que este incêndio na carreta foi na MGC 120, próximo à Água Boa. Nico. Tchau, tchau. Tchau, tchau.